Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, senhor Leuveral, senhor vice-prefeito de Juiz, a imprensa, o que o Busnello falava, a preocupação, e Juiz está perdendo para Santa Rosa, isso é um dos motivos que me traz até aqui, uma preocupação muito grande. E Juiz é considerado há muito tempo como o polo da saúde, e o que a gente percebe, o que nós estamos percebendo no andar dos anos? Que a saúde está indo embora de Juiz. Se nós pararmos para pensar hoje, e Juiz se divide em média complexidade, compromisso do Estado, e atenção básica, que é compromisso do município. Eu quero falar um pouquinho sobre a média complexidade, que é o gargalo hoje na saúde, e que eu, no meu dia a dia, percebo o quê? Nós não temos média complexidade mais em Juiz, gente. O que está acontecendo? Hoje, Santa Rosa está atendendo Juiz, Cristiumal está atendendo Juiz, Terente Portela está atendendo Juiz, Cruz Alta, e assim vai. E os municípios que estão assim, hoje uma paciente precisa de uma cirurgia de túnel de carpo, que é uma cirurgia simples de um traumato, não é efeito em Juiz, vai a Cruz Alta. Oftalmologia, oftalmologia, Terente Portela está atendendo, e muito bem. As pessoas elogiam muito o atendimento Terente Portela. Sai de lá, muito bem agradecido, hospital, ótimo atendimento. Chegam lá, são atendidos, fazem a consulta, já recebem os exames que tem que realizar para fazer a cirurgia, realizam a cirurgia e já saem prontos. Resolvido o problema, resolutividade. E eu percebo assim, gente, que nós estamos perdendo. Semana passada tive uma situação, e há um mês atrás outra situação. A primeira situação, uma criança precisava de uma consulta com neurocirurgião. Foi a Santa Rosa. Foi atendida em Santa Rosa por um médico que vem do Ciro Libanês de São Paulo. Espetáculo, atendimento é um espetáculo, assim, os pais ficarem encantados. Alexandra, que é aquele hospital de Santa Rosa, o que é aquele médico. Então, assim, ao invés de nós ouvir elogios do HCI, gente, olha o nosso hospital aqui, o tamanho do nosso hospital do Juiz. Nós temos três hospitais, três hospitais. E aí nós temos que ouvir elogios dos hospitais do hospital de Santa Rosa. Por que que o médico do Ciro Libanês não podia vir aqui para o HCI? Então, por que que o Ciro de Saúde não encaminha esse serviço para a Ijuí? O tal bom pastor que está para ser inaugurado todo aquele hospital novo. Então, assim, essa foi uma da situação que foi operado, essa criança foi operada e está muito bem. Aí, semana passada, me deparei com uma outra situação. Um senhor com a suspeita de um tumor, por um médico também, que veio do Ciro Libanês. O médico fera. E aí também, novamente, escutei esses elogios. Mas, Alexandra, por que que aqui em Juiz não se faz mais? Aqui em Juiz tem médicos excelentes, urologista. Urologia está sendo encaminhada para fora de Juiz. Santo Ângelo, Crício Mal, Cruz Alta, Trinta e Portela, está roubando de nós. Então, assim, isso é um alerta para nós. Eu acho que a gente tem a comissão, né, Beto? Eu acho que a gente tem que trazer à tona, sim, isso. Porque é muito preocupante. Outra coisa que eu fiquei sabendo, que eu não sabia. Santa Rosa está mil com a quimioterapia. Aí, a gente ouvia dizer assim, ó. Bom, o HCI não atende média complexidade porque se detém na alta complexidade na quimio. Tá, mas agora Santa Rosa está roubando a fatia de quimio também. E espere, gente, que vocês vão ver o futuro como vai ser. É muito preocupante. E Juiz está perdendo espaço, sim, gente. Não é só nisso, em várias outras coisas. Mas eu estou falando sobre saúde, que é a minha área. Obrigada, senhor presidente.